Ele não tem mais dormido em casa. Não veio visitar a minha mãe nenhuma vez. E a Mi, ele tem tratado com uma indiferença. Ô Andressa, você quer que eu fale com ele isso? Puxar as orelhas de dedo isso. Você faz isso comigo? Ah, só que eu acho que não posso te coneter nada, né? Você tenta. Eu vou te caguar. Amo? Estou na maroca. Toma, menzinha. Senta aqui, senta. Ah, gostei de achar vocês. Quer um cafezinho? Não, meu amor, muito obrigada. Ô, filhinha, eu não vou já não, sabe? Eu vou ficar mais um pouquinho. Porque a Guilmar está se sentindo muito sozinha. Tá bom, tá bom. Fica aí. Eu vou dar um telefone antes de ir embora. E você, minha filha, está tão válida, está magrinha. Também você não sai desse hospital. Não é isso que está me enlouquecendo, não, garota. Eu sou o filho. Cafézinho, senhor Raul. Deixa que eu atendo, Francisca. Pode deixar aí, obrigado. Alô. Dina, que surpresa. A gente está precisando conversar, meu irmão. Dina, eu estou de saída. É muito importante o que você tem para me dizer? Eu acho. É que você me pegou numa hora esquisita. Eu preciso sair, eu tenho um compromisso. Feminino. Por que você está me dizendo isso? Eu te conheço muito bem, minha irmã. Você não ia fazer essa insinuação à toa. Alguém te pediu para você telefonar, não é? Eu até imagino quem seja. Olha aqui, Raul. Na verdade, você é o mais sensato da família. O único que realmente conseguiu construir um lar feliz. Você está querendo jogar tudo isso pelo lixo agora? Olha aqui, Dina. Eu gosto muito de você, mas eu não vou admitir que você se meta na minha vida. Eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Eu não estou me metendo na sua vida. Só que eu acho que você tocar tudo isso para uma outra mulher agora é burrice. Dina, você não sabe do que você está falando. Qualquer mulher que se aproxime de você agora, Raul, só vai poder se aproveitar da tua solidão. Será que você não entende isso? Olha aqui, Dina. Você me desculpe, mas eu não estou a fim de ouvir os teus conselhos. Eu preciso sair, eu vou ter que te ligar. A gente se fala depois. Até logo. Deus, nosso pai. Amigos e orientadores do mundo espiritual aqui presentes. Alexandre. Amigos e orientadores do mundo espiritual aqui. Não deixe que o ódio e o rancor continuem a lhe trazer tanto sofrimento. Arranque todo esse desejo de vingança do coração. Assim você receberá o apoio e a orientação dos espíritos superiores. Reencontrando dessa forma, através da UDUS, o verdadeiro caminho para a paz e para a evolução espiritual. Nosso irmão muito amado por todos nós. Receba essas vibrações de coração aberto, porque todos queremos vê-lo muito feliz. Que palhaçada!